Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. CBLOL 2023. Estamos muito melhores, diz Netuno sobre batalhar botânica Lani Dicade. Mais esportes no sofreu, mas derrotou Furia no último jogo do dia da rodada 13 do CBLOL 2023 do Split. Após o jogo, o ADC Neptune do Onda Laranja falou sobre a partida de amanhã contra o Cade. A organização que terminou em terceiro no jogo de ida mudou muito para o Split seguinte. Com a chegada de Trikhan de Boal e Ranger passando para a torcida, o Luz fez mudanças ousadas para conquistar um possível título e uma vaga no Mundial de 2023. Porém, um dos nomes não deu certo logo de cara. O sul-coreano dedicado ao jungle resolveu deixar o time por não estar se acostumando com o Brasil.